A reforma tributária aprovada na Câmara, que será discutida no Senado após o recesso parlamentar, continua sendo discutida na sociedade. Agora, um estudo mostrou que o imposto federal deve chegar a 28%, não mais 25% como divulgado, um dos maiores tributos do mundo. Isso estava descrito no texto que os deputados aprovaram, Tiago? Estava, estava assim escrito, em folha branca e letras pretas. Mas vocês lembram que eu disse aqui que tinha convicção de que muitos, se não a maioria dos deputados, sequer sabia o que estava votando. E a prova está aí. Dizem que tem muita gente já se arrependendo, na verdade, essa reforma aprovada é uma proposta da CNI, a Confederação Nacional da Indústria e da FEBRABAN. A Federação Brasileira de Bancos é a proposta deles, né? Lembram como eu falei? É a proposta deles. Não a nossa proposta. Ou a proposta melhor para o Brasil. Esse projeto nos coloca num mar de incertezas por pelo menos 10 anos. É que é um prazo ainda de validade para ser aplicada, né? Para vocês terem uma ideia do absurdo, o texto dessa reforma só foi divulgado para opinião pública no dia 22 de junho e foi aprovada na primeira semana de julho. Portanto, mentem descaradamente dizendo que houve amplo debate. Já que gostam tanto da palavra fake news, está aí um bom argumento, um bom assunto, uma prática real de fake news. Agora, depois da aprovação, aparecem as inúmeras falhas. Uma delas é essa que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que a alíquota do novo imposto criada pela reforma tributária deve ficar em 28,4%. Nesse patamar, o Brasil caminha para o tributo mais alto do mundo. A proposta aprovada na Câmara cria um festival de alíquotas especiais, isenções, sistemas beneficiados, uma série de regras que ninguém sabe o que vai ser e fica nas mãos do governo regulamentar depois. É como se os deputados estivessem dando uma folha em branco para dali para frente o governo começar a aplicar as regras. Ou seja, a palavra é incerteza e o Senado precisa ter muita responsabilidade, principalmente em alguns pontos, como o Conselho Federativo e a representatividade dele, que pode ter até mais poder que o próprio Senado, permitindo até criar leis complementares. Isso quer dizer mais uma autarquia, mais um órgão que o governo centraliza em Brasília para dizer aos estados e municípios o que deve ser enviado, que recurso, quanto de recurso, quanto de percentual deve ser repassado aos municípios. E a gente já tem o exemplo do CONFAS, que é o Conselho da Fazenda, que é totalmente disparidado à questão de regras, porque nós temos um representante por Estado, enquanto a arrecadação é totalmente diferente. Cada Estado tem um percentual de arrecadação muito superior a outro. E nesse Conselho é esses caras aí que tomam as decisões. E nesse Conselho Federativo, que vai distribuir para os municípios do ISS, para os estados do CMS, ou melhor, vai dizer ou vai traçar regras e metas de como isso vai ser distribuído, é muito grave. Porque é uma coisa que os estados não estão pensando. Hoje a gente tem um crédito, principalmente em estados que exportam, ou que têm portos. E hoje, na prática, esses estados não conseguem devolver esses créditos para os estados beneficiários. Então, há milhões de reais aí e os estados não conseguem pagar. Há prioridades, folha de pagamento, educação, saúde. Esse CONFAS vai já reter esses créditos e vai repassar somente aquele saldo positivo. Já é um sinal aí de que as receitas dos estados vão reduzir significantemente. E também a questão do prazo. Muitos municípios precisam que o ISS entre rapidamente para já usar o recurso. Será que essa distribuição do Conselho Federativo vai ser rápida, assim como um PIX, de uma hora para a outra? Ou vai ter alguns dias lá rendendo na conta desse Conselho, que vai ser gerido, vai ter secretária, vai ter prédio alugado, vai ter uma estrutura que alguém vai pagar, certamente o contribuinte. Por hoje é só, a gente volta na sexta para atualizar aí sobre os assuntos de política nacional que repercutem internacionalmente também. Lembrando que vocês falaram agora sobre o ex-presidente do Panamá, envolvido aí no... Foi deflagrada a operação Lava Jato, ele estava envolvido aí em esquema de corrupção. Para quem disse que não houve corrupção, não houve lavagem de dinheiro na Lava Jato, está um belo exemplo aí. Houve tanto que respingou até internacionalmente, envolvendo, claro, a Odebrecht. Obrigado.